A LISCE A LISCE A LISCE A LISCE Então, amiga, tudo bem? Estou bem, apanhaste-me aqui a fazer uma lista de coisas. Vou começar por passar a ferro um monte da semana, tenho mais uma máquina para estender. Enfim, mais uma máquina, mais uma voltinha. Ui, ontem também estive nessas andanças. Quem em casa não se para, com dois minutos lavo roupa todos os dias. Percebe bem? Nós somos só dois e eu nunca vejo o fundo do cesto. Eu agora com a roupa do ginásio, os miúdos com as roupas da escola, enfim, olha, é um horror. Imagino. Aquela que vem encardida com aquele cheirinho a rosas. E os equipamentos dos miúdos? Esquece, é um horror. Mas olha, tanto procurei que acabei por encontrar a solução ideal. E se há roupa que precisa de um bom perfume é esta. Então, tu partir isso comigo e não me escondas nada. Sou toda ouvidos. É simples. Para além de uma maciedade tradicional, eu uso o perfumador de roupa do continente. Deixa um cheirinho incrível. E quando abres a máquina da roupa? O cheiro que fica espalhado pela casa. Não, é que o perfume que fica na roupa é muito mais intenso e dura muito mais tempo. Bom, esse perfumador parece-me uma maravilha. Vou aproveitar agora a moda essa testação para começar a lavar as minhas malhas de inverno com ele. Mas olha lá, ponho um amaciador na mesma. Sim, sim, é um perfumador líquido que adicionas ao amaciador normal. Aliás, colocas no compartimento o amaciador e misturas os dois. Eu não te disse que era simples. Sim, sim. Eu por acaso tenho aqui, esperei. Eu tenho aqui o perfumador e vou-te mandar uma fotografia que eu já sei que tu te vais baralhar toda. Boa, manda, manda. Até porque vou agora às compras e aproveito para comprar. Faz isso. Olha, estamos para aqui a falar sobre roupa, mas entretanto ligaste porquê? Era para saber se me emprestas aquele teu vestido amarelo para levar ao casamento a Inês. Claro que sim. E vai com este cheirinho maravilhoso. Quando é que passas cá para o apanhar? Pode ser amanhã. Está combinado. Olha, eu devo estar em casa aí a partir das cinco. Aparece quando quiseres. Boa, obrigada. Beijinhos. Beijinhos.